Bom, gente, ainda aqui na Foz do Rio da Prata, olha só, lá no final deve estar uma espécie de farol aqui na orla ali e tal. Há poucas pessoas aqui, e aqui, olha só, gente, a avenida aqui da Litorânea, vamos aqui andar um pouco e mostrar, nesse lugar aqui, aqui era uma espécie de, era onde ficava a defensiva da cidade de Multividão, espaço aqui para os portes, morte ao Estado anarquista, não, morte ao Estado, né, está mostrando aí, os princípios básicos do anarquismo, olha só aqui a graciosidade. É para porra, mano, vai te lascar baita, não é para porra tudo, olha só, gente, aqui o forte, forte lá, como eu havia falado, mas aqui é o canhão, né, enfim, não sei muito bem a história do lugar, o que foi? Não, não, depois, foi, porque não dá para ver com o vídeo, mas são a rumo de navio ali, um, dois, três, três. Ali é a costa de Montevidéu ainda Ela vem e faz isso aqui Faz uma cor na frente E segue subindo Então galera, é isso ai Vai acabar o cartão de memória, eu vou desligar Falou!